Estas fêmeas, elas são dos touros angus, a fazenda renascença, com vaca já angus definida, vacas que estão em torno de três quartos de sangue angus e um quarto de outras raças, principalmente raças europeias. Então quando você usa o touro angus, pode ser em rebanho de gado geral, com um pouco de padronização das mães, você chega a ter fêmeas com este grau de desenvolvimento, pesando 355 quilos, em torno de 12 meses de idade. Então no quesito peso, elas já estão prontas para serem inseminadas ou utilizadas em cobertura com touros. Terá que esperar mais dois meses para chegar aos 14 meses, para não comprometer o seu desenvolvimento posterior. Mas você pode verificar por essa celeira a padronização que elas apresentam, o que significa, o que mostra a consistência genética dos touros que a fazenda renascença produz.